É uma vergonha, é uma vergonha, Bajad. Fala, fofá. Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje que é Bajad. Quatro meses. Quatro meses sem peças. Segue a vinheta. Senhor! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Bem, pessoal, mas antes de falar aqui para vocês que a Bajad está há quatro meses sem pés de reposição, eu quero aqui dizer que seguro, seguro é só com a Sui de Seguros. A Sui de Seguros é a corretora que segurou a minha Zontz V310 por apenas R$ 150 por mês. E foi o melhor preço que eu achei em cinco orçamentos que eu fiz. Sui de Seguros! Pode entrar em contato aqui com o corretor Santana. Diz que é do canal do Rick e do Papo na Moto. Que com certeza você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo, seja de qual for e de qualquer lugar do Brasil. Sui de Seguros! Bom, pessoal, vamos lá, então. Bajad, quatro meses sem peças de reposição. Que loucura, né, pessoal? Como vocês sabem e têm acompanhado, o meu canal foi um dos primeiros aqui do Brasil. Comprei no dia do lançamento uma Dominar 400. E fui o primeiro brasileiro a fazer a maior viagem internacional com uma marca, com a moto da marca. Partindo aqui do Brasil, né? Foram quatro países, três capitais, foram oito mil e poucos quilômetros rodados. E eu tive uma experiência muito boa com a Dominar 400. Depois disso eu vendi a moto, né? Até por uma questão de segurança aqui em São Paulo, porque deram uma Dominar 400 aqui em São Paulo, né? Teram um alvo nas costas. E migrei para a Dominar 200. Outra moto fantástica que eu gostei bastante. Inclusive gostei mais da Dominar 200 do que da própria Dominar 400. Não tive problema nenhum. E o meu canal, nessa pegada de uma moto, de uma 400 depois de uma 200, o meu canal acabou se tornando referência em Bajad. Diversas pessoas me perguntando sobre as motos, indo no meu Instagram. Inclusive estou deixando aqui o meu Instagram para vocês, o Papo na Moto Oficial. Se você quiser trazer o seu produto para ser divulgado de uma forma eficaz, é só entrar em contato lá no Instagram. Mas diversos inscritos procurando lá no Instagram, querendo saber sobre a moto. E eu falo sempre a verdade, a minha experiência com as motos da Bajad foram as melhores possíveis. Até mesmo porque, depois que eu tive uma péssima experiência com uma concessionária aqui de São Paulo, tá? Eu, com a Dominar 400, vocês sabem toda a história, né? Eu passei a ser atendido lá pela tripla Bajad da Avenida Santamaro e eu só tive alegrias com a moto. Então, a minha experiência sempre foi muito positiva com as motos da Bajad. Mas nós estamos aqui enfrentando alguns problemas. Como falei em diversos vídeos meus, as pessoas, proprietárias de Dominar 400, estão reclamando de problemas de vazamento de óleo no motor. Inúmeros casos de vazamento de óleo no motor. E também de barulho estranho no motor. E vem perguntar pra mim, eu falo, ó, leva na concessionária lá e se vira, né? Eu vou ficar aqui pela internet dizendo o que você tem que fazer? Nem eu sei, né? E também agora, nós estamos aqui com um problema que eu vou trazer pra vocês. Que é o caso do Elias, lá do canal Splice, né? Como vocês sabem, o Elias, também um grande amigo meu, ele tem uma Dominar 200 branca. E quando ele foi comprar essa Dominar 200 dele, ele falou assim, ó, vou comprar em tal concessionária. Que é justamente aquela concessionária que eu tive uma péssima experiência com minha Dominar 400, né? Que o gerente falou assim, pra mim, depois de diversos problemas que ele me causou, né? Com a Dominar 400, que ele falou que era um privilégio de eu estar falando com ele. Porque ele não falava com o cliente, né? Quem tinha que falar era o vendedor. Então, quando o Elias foi comprar nessa concessionária, eu falei, Elias, você vai se arrepender. Como diversos relatos também tem de pessoas que compraram motos nessa concessionária aqui de São Paulo, que não é a Triplo Bajate, e tiveram problemas, você vai se arrepender. Ah, Henrique, mas é que a mulher lá é tão amiga minha, que não sei o quê, foi e comprou. Bem, beleza. O que acontece que o Elias subiu no dia de ontem, dia sábado, dia 25 de maio, um vídeo relatando que ele está há quatro meses precisando de um sensor, gente, um simples sensor de velocidade da Dominar 200 dele e a Bajate não tem peças. Faz exatos quatro meses, gente, são 120 dias que a moto dele não tem um sensor de velocidade. Essa moto dele está rodando sem marcar a velocidade e sem girar o rodômetro. E isso vai ter consequências terríveis para ele, ok? São quatro meses por um simples sensor de velocidade. Ele vai toda vez nessa concessionária e toda vez essa concessionária vai barrigando ele, empurrando ele para frente, né? Então, faz o seguinte, eu vou pegar aqui agora e vou abrir o vídeo do Elias, no qual ele relata o problema dele, fazendo um react rápido e dizer o que eu penso exatamente sobre a Bajate. Não só sobre esse caso do Elias, que é um absurdo, gente. Quatro meses por um simples sensor de velocidade, tá? Mas vou falar também sobre toda a questão aí que permeia a Bajate aqui no Brasil. Bora lá. Bem, pessoal, mas antes de mostrar para vocês aqui o vídeo do Elias, eu quero agradecer a TCP Pneus Remote. A TCP Pneus Remote produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. T-C-P Pneus Remote. Pessoal, eu separei alguns trechos aqui do vídeo do Elias e esse que eu vou colocar agora para vocês, vocês vão ver como é complicada essa situação do Elias, porque o Elias pretende em algum momento vender essa moto dele e ele vai estar em uma sinuca. Vejam só esse pedaço, pessoal. Vejam como é que vai ser quando chegar o dia 4 e não tirar uma outra resposta. Então, assim, eu estou cansado, eu estou frustrado. E pensa comigo o seguinte. Imagina, porque assim, eu estou aqui andando com ela. Eu já estou prejudicado porque, pensa bem, meu velocímetro não funciona. Pessoal, o velocímetro da moto dele não funciona. Esse sensor de velocidade era para estar marcando ali o odômetro também a velocidade da moto dele. Ele não funciona. Então, faz quatro meses que o Elias está rodando com a moto dele sem marcar o odômetro. Vocês têm noção do que é isso? Então, olha só o que ele vai descrever aqui. O odômetro também não. Imagina quando eu for passar essa moto para frente. Imagina você, se eu comprar uma moto, você me rola, você chega lá e você vê que o odômetro está com 4 mil. E o vendedor te fala, olha, é que na verdade ela está com oito, porque teve esse problema, etc. Você acreditaria logo de cara? Pois é, vocês veem como o Elias é uma pessoa honesta. Ele com a moto dele já há quatro meses rodando, com o sensor de velocidade quebrado, sem ter peças de reposição da Bajaj. Ele sabe que quando ele for vender essa moto, ele não vai esconder isso. Porque o cara vai olhar a moto dele, vai estar com quatro mil quilômetros a menos. Só que ele vai falar assim, olha, essa moto tem oito mil quilômetros. E aí o possível comprador vai falar assim, pô, estranho, né? Quatro mil quilômetros, vai pensar que tem alguma maracutaia. Então vocês percebem que isso vai causar um grande prejuízo, um grande transtorno, uma dor de cabeça para o Elias lá na frente, quando for vender essa moto? Ele poderia muito bem dizer assim, ah, não vou falar nada para a pessoa, eu vou rodar aqui cinco, seis mil quilômetros com a moto. E a pessoa vai pensar que a moto está zerada. Mas não, o Elias é uma pessoa honesta. Ele não compactua com erro. E ele vai ter problema justamente por isso. Então, olha só, por um problema da Abadjad, por vender uma moto e não ter peças de reposição, ele vai se encontrar em um problema maior lá na frente, quando for vender essa moto. Veja bem, vamos dar sequência aqui no vídeo, que não é só isso ainda não. Aqui ele fala do problema da Abadjad 400, que já é comum. Todos os grupos, as pessoas estão falando dos problemas da Abadjad 400, tá? Que está vazando óleo e não consegue arrumar. A moto vai para a concessionária, arruma algumas, passa o tempo, começa a vazar óleo de novo. Então, agora sim, ainda sim, quem comprou a moto da Abadjad, por exemplo, está tendo sim, está tendo sim, molho de piranha. Nesse aspecto aí, já um pouco mais de um ano, está tendo toda essa situação aí com a Abadjad 400, que está com problema de vazamento. Estou vendo aí, muita gente relatando esse problema de vazamento, o quão grave é isso, não sei explicar, mas está acontecendo. O problema da Abadjad 400, as pessoas reclamando de barulho estranho no motor, o motor fazendo barulho que está, tipo, comendo tudo lá por dentro. Gente, é muito rolo, mas vamos continuar com o Elias aqui. Aqui, no lugar, eu achava... Ah, esse ponto é importante, pessoal, presta atenção só. Pessoal, então, olha só mais um problema. O Elias, se vocês perceberem, eu vou rodar mais um pouquinho agora o vídeo dele, antes de voltar aqui a tela para mim, para eu descer meus comentários finais. Mas o Elias, como a moto dele não marca velocidade, também não marca quilometragem, ele tomou multa. Pois é, ele tomou multa, porque se estivesse funcionando lá o velocímetro dele, ele saberia controlar a velocidade que ele está. Mas faz exatamente 120 dias, 120 dias, que o Elias não tem peste de reposição para a moto dele. São 120 dias que a Bajaj não tem peste de reposição para a moto do Elias. Entende? Então, ele tomou multa. Tomou multa por excesso de velocidade em uma moto que não tem velocidade. Essa é a Bajaj. Eu vou colocar aqui para vocês agora, antes de voltar para mim aqui o vídeo. Prestem bem atenção nesse painel dele. Vocês vão ver que funciona o analógico ali, que é o RPM. Mas, do lado direito, aqui no digital, não sai do zero. São 120 dias. São 120 dias que o Elias precisa de peças e não tem. E toda vez que ele vai funcionar, é barriga com ele. Vai para frente, vai para frente. Prometeram agora para o dia 4 de junho. E ele sabe que vai chegar dia 4 de junho e vai empurrar ele de novo para frente. Mas, prestem atenção agora. Aqui. Cadê? Aqui, ó. Aqui, aqui. Está aqui. Aqui. Estou todo perdido. Presta atenção no velocímetro da moto do Elias agora, pessoal. Vocês vão ver que não funciona a velocidade. Olha aí, ó. Olha o zero. Não tem que esperar nada, Elias. Você vai ficar aí os próximos meses esperando os próximos meses para chegar a peça para você? É isso? Você não aprende mesmo, cara. Você não aprende. Pessoal, deixa eu voltar aqui para a minha câmera aqui, para a gente terminar esse vídeo aqui e deixar minhas considerações finais. Bora lá. E aí, pessoal. Como vocês viram aí no relato do Elias, ele está com graves problemas, né? Já vem tomando multa porque faz quatro meses. Faz 120 dias. 120 dias que a badiagem não tem peça de reposição para a moto dele. Já vem tomando multa. Até quando ele vai continuar tomando multa porque a empresa não tem peça de reposição? E está com outro problema mais para frente, quando ele for vender a moto dele. Que ele, com toda a honestidade que lhe é característica, ele vai chegar no possível comprador e falar assim, ó, essa moto aqui parou de funcionar o velocímetro aí com 4 mil quilômetros. Se a moto está marcando agora 10, 12, 15, sabe-se lá quando essa moto dele vai ser consertada? Se for consertada, né? Porque está na garantia. Pagar garantia para quê? Fazer revisão para quê? Então ele vai ter que chegar na pessoa e falar que a moto dele teve problemas e não trocaram a peça. Isso vai soar muito estranho para o possível comprador. Imagina só. E queima até a marca, né? Você chegar, vai comprar uma moto e fala assim, ó, tive problema com 4 mil, mas rodou 6 mil porque não tinha peça. Você vai comprar uma moto da marca sabendo que ficou 6 mil quilômetros para arrumar um sensor de velocidade? Ou você vai desconfiar da pessoa que está dizendo isso? Ou você vai achar a marca uma porcaria? A marca é uma porcaria. Porque a partir do momento que roda 6 mil quilômetros, que eu não tenho um simples sensor, simples sensor de velocidade. Simples. Eu lembro agora, tá? Na minha Hunter 350, vocês lembram que eu subi um vídeo aqui falando que foi o meu primeiro problema com a Hunter com 1.500 quilômetros. Eu tive um problema no sensor de velocidade. Parou de funcionar o meu ABS, o freio ABS e também parou de funcionar o velocímetro e o odômetro. Eu trouxe esse vídeo para vocês. O que eu fiz? Eu peguei e levei minha moto lá em Campinas. E eu quero aqui dizer para vocês que a concessionária Royal Info de Campinas é a melhor concessionária Royal Info do Brasil. Isso é indiscutível. E tem também agora a sua irmã caçula, a concessionária Royal Info de Piracicaba. Localizada no suntuoso Shopping Piracicaba. Vale muito a pena você pegar a sua patroa ou a sua esposa e conhecer o Shopping Piracicaba e sair de lá com a sua Royal Info. Royal Info de Campinas e Piracicaba. Eu recomendo. Então eu peguei minha moto, levei na concessionária Royal Info de Campinas. Eu tenho tudo gravado. Eu mostrei o vídeo aqui com 1.500 quilômetros. Cheguei lá, apresentei o problema. Era mais ou menos umas 10h30 da manhã. Deixei a moto, pessoal, viu o que era. Fui almoçar. Era duas e meia da tarde. Eu gravei o vídeo. Tá aqui no meu canal. Se der, eu vou deixar pra vocês aqui em cima. Se eu lembrar. E era duas e meia da tarde. Falaram assim, Henrique, sua moto está pronta. Era o sensor de velocidade. Já trocamos. Eles tinham a peça prontamente disponível na concessionária Royal de Campinas. Como tantas outras peças que eles têm. Então eles trocaram na hora. Não falaram nada. Simplesmente trocaram. Minha moto estava na garantia. Então vocês veem aqui a diferença de um pós-venda. De uma Royal Enfield. Que também não é das melhores. Não é das melhores. É que eu tenho aqui o privilégio de ser assessorado por Campinas. Então quem leva a moto pra Campinas tem esse privilégio. Não é dos melhores também a Royal Enfield. Não vou falar que esteja porque não é. Tem diversas pessoas também reclamando pós-venda. Mas em Campinas eu tive esse belíssimo atendimento. Trocou no mesmo dia. Agora a Bajar são quatro meses. Quatro meses que não tem um sensor de velocidade. É uma vergonha. É uma vergonha Bajar. Isso é um absurdo. Ok? Então pra finalizar o vídeo aqui agora eu quero dizer pra vocês que é o seguinte. A gente tem essa ilusão que eu falo pra vocês que é idiotice ver fanboy vindo aqui quando a gente fala. Cuidado com marcas que estão chegando no Brasil. Tenham cautela. Porque uma coisa é eu que sou youtuber, eu compro uma moto, trago aqui pro canal, rodo com ela e mostro as experiências. E eu tenho uma outra moto pra andar no meu dia a dia. Então eu tô tranquilo. Se a minha moto der BO, a moto da marca que eu comprar, que seja a Bajar, que seja a TVS, acho que for, vai virar vídeo. E eu não vou ficar na mão. A minha moto vai ficar quatro meses parada que vai ter vídeo todo dia falando desses quatro meses. E eu vou ter uma outra moto pra rodar. Mas pra quem precisa de uma única moto pra poder trabalhar, viajar, fazer tudo, acreditar em conversinha de youtuber que diz que você tem que dar crédito, que você tem que largar a ronda e a marra, que você precisa colocar seu dinheiro em marca chinesa, em marca indiana. Vocês vão tomar na cabeça que vocês são otários. Quem repete esse mantra é porque é um otário. Ok? E nós estamos vendo isso com a Bajar. Eu, mais uma vez, eu não tive problemas. Pra mim, a minha experiência com a Dominar 400 e a 200 foi ótima. Foi péssima a experiência minha na Bajar com a concessionária referida, da qual o Elias também tá tendo problema agora. Mas com as motos eu não tive problema algum. E eu adoro a Dominar 200. Pra mim é melhor que a 400. Ok? Mas você pegar, colocar seu dinheiro em uma moto dessa, pra ficar quatro meses passando esse perrengue, sendo humilhado em concessionária, sendo feito de trouxa, é ter muita cara de pau. Você tem que ter muita cara de pau pra aceitar isso. Entende? Então, eu estou deixando aqui, já que o Elias já jogou no ventilador mesmo toda a caca, né? Eu estou aqui replicando o vídeo dele. E cada um tire por si só a sua consideração. Agora, pra finalizar o vídeo aqui, eu quero deixar uma pergunta. Imagine só, se ao invés de um simples sensor de velocidade, fosse uma peça que impossibilitasse o Elias de rodar com a moto dele. Quatro meses com a moto parada? Cada um tire aí a sua conclusão. Eu sei que vai ter muitas pessoas dizendo que não tem problema, etc e tal, mas é inegável que a Bajad está com problemas. E pode chamar. Pode chamar a quantidade de Utobas aí pra defender, pra ir pra lançamento, pra falar da marca, pra ir levar pro aniversário, tudo. Porque a verdade está aí. Uma coisa que os Utobas falam aí pra vocês. Outra coisa é a experiência real de Provetário, que é o que o Elias está passando. Cada um tire aí a sua conclusão. Eu vou parando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, dê seu like, ative o sininho. Estará me ajudando. Bajad, é uma vergonha. Até a próxima, valeu.